A TV Ufima mais uma vez é premiada pelo projeto Conexão Rural. O diretor da emissora, professor Silvano Bezerra, venceu o prêmio FAPEMA 2014 na categoria Desenvolvimento Humano, por ter coordenado o projeto. A solenidade de entrega da premiação ocorreu no dia 24 de novembro, no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís. Na ocasião, o coordenador técnico do projeto, Alexandre Bruno Gouveia, e a coordenadora de produção, Poliana Salles, representaram o diretor da TV. O projeto foi realizado na comunidade do Taim, na zona rural de São Luís, e recebeu financiamento do Ministério das Comunicações. A iniciativa ao relacionar educação com cidadania contribuiu para o desenvolvimento humano da comunidade. Qual a importância de receber esse prêmio que prestigia e reconhece projetos como Conexão Rural? No nosso caso, do desenvolvimento humano, ele foi uma grande alegria, porque atende a demanda da TV universitária, que é uma demanda de envolver TV pública com educação, com mais consciência, com mais desenvolvimento humano, e é isso que representa o projeto Conexão Rural. Por isso, esse prêmio para a TV UFM é muito importante, e a gente recebe com muita alegria, com muita satisfação. Bom, todos os prêmios são avaliados por consultores ad hoc de outras estradas, o que é muito importante para os pesquisadores do estado do Maranhão, porque valoriza a produção local. E aí o projeto ganha outra dimensão, e esse projeto de Conexão Rural é um projeto que ganhou na categoria desenvolvimento humano, que é aquela que se destina a apoiar as pessoas que com os seus saberes e fazeres contribuem para o desenvolvimento social e econômico do estado. O Conexão Rural ofereceu durante 16 meses cursos de capacitação na área do audiovisual e da tecnologia de informação e comunicação. Cerca de 30 jovens entre 15 e 19 anos foram contemplados pelo projeto. A iniciativa resultou na série de documentários intituladas Filhos do Taim. Os oito episódios retratam a história e a realidade dos moradores da comunidade. Os documentários vão ser exibidos na TV UFMA. Na décima edição, o prêmio FAPEMA trouxe como tema principal energias renováveis, e já é consagrado no cenário regional. A premiação reconhece e incentiva alunos, professores e pesquisadores a desenvolver projetos que enriqueçam o social e economicamente o estado. Este prêmio visa reconhecer o potencial e o talento dos jovens pesquisadores, dos professores, e, portanto, incentivar a que outras gerações possam estar apresentando também os seus trabalhos, se motivando e fazendo mais pela ciência no Maranhão. Música Música Música